Confira agora o cenário do mercado de açúcar e etanol na safra 21 e 22 e as perspectivas para o ciclo 23-24 com o professor Marcos Fava Neves. Segundo o levantamento realizado pela Archer Consulting, até 31 de agosto, o volume de açúcar com preço já fixado para a próxima safra, 2023-24, atingiu 31%, com preços médios em R$ 2.240 por tonelada. Ao todo, 827 mil toneladas do adoçante foram fixadas em agosto, totalizando 1,46 milhão de contratos, 23% a menos do que os 1,9 milhão de contratos registrados em julho. Já no etanol hidratado, os preços no mercado interno caíram pela sexta semana seguida, até o último dia 9, acumulando 27% de queda. Desde o início da safra, os preços do biocombustível vêm registrando forte redução mensal. Em abril, a média do indicador CPE Exalc São Paulo ficou em R$ 3,63 por litro. Em junho, caiu para R$ 3,06. No último mês de agosto, foi a R$ 2,67. E até o dia 12 de setembro, as médias fecharam em R$ 2,27. As quedas sucessivas têm relação principalmente com o aumento da oferta do biocombustível pelas usinas, com o avanço da safra de cana-de-açúcar. A situação da cana nessa safra, que começa 1º de abril, foi em alta velocidade. Valor do ATR alto, preços bons do açúcar, preços bons do etanol. Mas aí nós tivemos a redução do preço do petróleo e tivemos também a retirada de impostos sobre a gasolina, o que forçou os preços do etanol para baixo, também, logicamente, com a aceleração da moagem e da safra. Então, o ATR começou a cair, mas lembremos que nós temos pouca cana, são 520, 530 milhões de toneladas, o consumo vem vindo e, provavelmente, após o final da safra, os preços voltam a se recuperar.